Meu nome é Letícia Tatiana Chaves, sou operadora de telecomunicações. A mídia trouxe muito aquela imagem negativa da Universal. Ouvíamos falar que o bispo era ladrão, era xalatão, falavam que as pessoas eram pagas para dar testemunho, pessoas eram pagas quando passavam mal, passavam por aquele processo de libertação que eles manipulavam, faziam lavagem cerebral nas pessoas. Eu tinha o preconceito até de passar em frente da igreja, na verdade, porque eram muitas informações negativas. E isso, eu tinha uma vida totalmente derrotada, totalmente infeliz em todas as áreas da vida. Na minha casa era um pedacinho do inferno, literalmente havia brigas em casa todos os dias. Eu não dormia à noite, eu tinha visão de vultos, audições de vozes, que eu escutava realmente pessoas me chamando. Eu tinha muito medo do escuro, eu andava na rua com aquela sensação que tinha alguém me perseguindo, e eu tentei o suicídio, eu tentei me enforcar. Quando eu coloquei, né, supostamente a corda no pescoço e eu comecei a faltar aquele ar, eu soltei na hora, e a segunda tentativa foi me jogar na frente do carro. E eu ouvia rádio todas as noites, ia passando as programações, até que eu parei na programação da igreja. Nessas programações eu ouvi testemunhos, e testemunhos de pessoas que se libertaram de coisas que aconteciam comigo, o que eu estava passando naquele momento, era parecido com a minha realidade, né, naquele momento. Então, aquele preconceito que eu tinha da igreja, aquele maus olhos, anulou. Aí, realmente, me caiu a ficha. Poxa, tem jeito pra mim, sim. Então, antes de eu cometer uma loucura, eu vou bater nessa última porta. Eu cheguei na igreja junto com uma amiga, né, também do trabalho. Eu fui muito bem recebida, eu entrei, sinceramente, eu entrei com receio, com receio de ser maltratada, com receio de ter preconceito pela maneira que eu estava vestida, ou pela forma que eu falava, né, eu falava muito grossa, eu falava na gíria. E eu me lembro que eu só falei assim, eu só quero uma oração porque eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero ter paz. E ele falou assim pra mim, o seu problema é o meu problema. Eu vou te ajudar, vou dar a vida por você. Então, isso, eu falei, meu Deus, né, quem que um dia falou isso pra mim? Quem que um dia, né, nossa, vai dar a vida por mim que, olha, eu tenho problema? Foi incrível. Ele fez uma oração, e eu me lembro que como se meus olhos abrissem. Eu comecei a olhar de outra maneira. E naquele dia eu dormi. Naquele dia eu dormi. No outro dia, isso foi numa terça, na quarta-feira eu voltei na igreja. Eu comecei, a partir daquele dia eu comecei ir. Todos os dias vinha obreira, me orientava, olha, tem reunião nos dias das semanas, eu fui. Então, eu já comecei a ter paz. Aquele medo, aquela sensação de ter alguém me observando já passou. Comecei a dormir com a luz apagada. Então, isso pra mim já, nossa, já foi uma vitória muito grande. Tive uma experiência, né, com Deus e recebi o bem mais precioso que é o Espírito Santo. Pra quem eu não sabia o que era amor, hoje eu tenho amor. Eu tenho amor pelo próximo, né? Hoje eu me amo, eu quero viver mais. Por causa desse preconceito que eu tinha, né, da igreja, isso quase me levou à morte. Então, eu tentei o suicídio duas vezes por achar, por pensar que não tinha mais jeito pra mim. Por pensar que não tinha mais solução. Meu final seria esse. Então, esse preconceito quase me levou à morte, né? Mas hoje, eis aí a porta de um Deus que me trouxe vida, que me trouxe paz, que me deu razão de viver, me deu alegria, transformou a minha vida, transformou a minha família, os meus caminhos. Com toda certeza, eu me senti muito prejudicada. Porque eu ouvia falar de pessoas que nem sequer iam na igreja. Então, eu julguei pela visão das pessoas, né? Então, com certeza, se eu chegasse antes, nossa, né? Já tinha conhecido esse Deus maravilhoso muito antes. Hoje, assim, longe de mim pensar em morte, em pensar em suicídio. Hoje, sim, eu tenho razão de viver. Hoje, eu tenho motivo pra continuar vivendo. Antes, eu não tinha. Vai você e comprova. Eu tenho certeza que quando você pisar a planta dos pés na igreja, você vai ser muito bem recebido como eu fui. Dê uma chance ainda que seja a última porta. Dê uma chance pra essa porta.